Foi em 1998 que Yu Suzuki apresentou Shenmue aos jogadores, um dos mais ambiciosos projetos jamais apresentados na indústria dos videojogos. Este clássico da Dreamcast continua como um dos jogos mais mágicos que tivemos a oportunidade de jogar e a sua tecnologia ainda hoje continua a impressionar. Desenvolvido originalmente para a Sega Saturn, como Project Berkeley, o jogo viria a tornar-se Shenmue, um dos mais aclamados e famosos títulos lançados na Dreamcast, depois do impressionante Virtua Figters 3, com os seus modelos repletos de detalle e arenas 3D a 60 fps. Sem nada que se comparasse na altura, a Sega 1-2 já demonstrava o tipo de visuais que poderia alcançar e quando Shenmue foi finalmente lançado, aventura em mundo aberto com gameplay ao estilo arcade, era impossível não ficar rendido. Quanto mais era revelado, mais ficava aparente que incrível escala de Shenmue parecia não lhe fazer nenhum bem. O jogo acabou dividido em diversas partes e depois de vários adiamentos repletos de intensa ansiedade, por mais fantástico que o jogo fosse, nunca estaria à altura do que foi prometido. Shenmue 1 acabou por ser apenas uma parte de uma experiência muito maior mas ainda assim, foi simplesmente deslumbrante. Na altura, mesmo no PC, não havia nada que se pudesse comparar elementos gráficos em Shenmue, como os modelos dos personagens e o detalhe de alguns dos principais ambientes. A animação e detalhe nos personagens transformava as cinemáticas acima de tudo o que havia sido feito na indústria. A desmesurada ambição pode ter sido o maior trunfo de Shenmue mas ao mesmo tempo pode ter sido o seu maior inimigo. A elevada atenção ao detalhe que combinava uma fantástica aventura com elementos mundanos, que nos forçavam a respeitar as horas do dia até o clima que alterava o comportamento do mundo, foram incríveis mas podiam criar uma experiência cujo ritmo não agradava a todos. O jogo começa com bastante drama, apresentando Hill correndo em direção a sua casa para, então, perceber que ela está sob ataque. Quando ele adentra o local, vê que um homem misterioso chamado Land está no dojo de sua família, interrogando e torturando o pai do herói. Após Land obter o que ele queria, um espelho misterioso, e deixar algumas frases soltas que dão a entender que o pai do protagonista e ele tem mais história do que aparenta, o homem finaliza o pai de Hill com um golpe mortal e vai embora. Passado algum tempo, o herói começa a investigar o que realmente aconteceu para se vingar. Parece simples, mas Shenmue vai muito além. Shenmue, na realidade, é basicamente uma trama investigativa em que o jogador precisa gerenciar o dia a dia do protagonista enquanto ele coleta pistas sobre as pessoas envolvidas no assassinato de seu pai. Isso significa que o jogador passará uma parcela do primeiro jogo coletando informações pelos bairros mais próximos, conversando com pessoas e participando de atividades com elas, ajudando-as com algumas tarefas e aos poucos progredindo na história. As informações mais relevantes são armazenadas em um bloco de notas que o protagonista carrega consigo e que pode ser acessado a qualquer momento. Mas, ainda assim, é necessário conversar com todos e, vez ou outra, participar de uma sidcaste, ajudando um morador local com algum favor, e claro, recebendo uma recompensa por isso. O 2 Shenmue não são exatamente longos de terminar, mas exigem atenção, e isso, por si só, é um tanto cansativo, porque basicamente o jogador precisa prestar atenção no que as pessoas da cidade estão falando, nas informações que elas têm, e, ele mesmo ir conectando os pontos da trama. Além disso, não existe indicador na tela apontando para onde o jogador tem que ir. Existem mapas espalhados pelos locais e é possível visualizá-los, mas não pegar ou guardá-los. Então, nessa parte, o jogador precisa memorizar as localizações e as pessoas que ali habitam, para caso preciso retornar e falar com alguém específico. Apesar de isso prejudicar um pouco a progressão da história, dando a impressão de que a trama é arrastada, na verdade é esse fato que torna Shenmue tão único. O GAMI, afinal, não é apenas um GAMI de aventura e porradaria, ele é, na verdade, um simulador da vida. Raciocine junto, imagine que na vida real você, caso tenha acabado de se mudar para uma vizinhança, também teria de memorizar os nomes das pessoas que moram por perto, fazer amizade com elas e auxiliá-las vez ou outra para que também possa receber ajuda de volta quando precisar. Algumas das bases de um bom convívio são fundadas nesses preceitos. E em Shenmue também é assim. A hora dentro do jogo, obviamente, passa muito mais rápido do que na vida real. Mas isso também afeta como é o convívio com os vizinhos e a interação com eles. As pessoas têm suas próprias agendas dentro do jogo. Elas saem cedo para estudar ou trabalhar ou cuidar de qualquer responsabilidade e voltam para suas casas depois de algumas horas. Os estabelecimentos também têm seus próprios horários e o jogador precisa respeitar isso caso queira frequentar algum local específico. Quando é tarde da noite, inclusive, é preciso levar Rio para descansar em sua casa. E ainda as tarefas básicas que ele precisa fazer, como alimentar os gatos, treinar golpes, conversar com a empregada, etc. E, por falar em golpes, nos momentos em que existem brigas de verdade dentro do jogo, é preciso usar as técnicas aprendidas e ficar atento com a barra de energia de Rio no canto inferior esquerdo. Os comandos para os socos e chutes podem ser sempre verificados no menu a qualquer momento e, quando as lutas acontecem, basta apertar os botões do controle e fazer as sequências. Por fim, há ainda um fator que torna a Shenmue icônico no mundo dos videogames, que são os Kick Team Events, KTs. O primeiro jogo foi praticamente o pai dessa mecânica, onde um botão aparece na tela e o jogador precisa apertá-lo corretamente na hora certa durante cutscenes especiais para que o game prossiga com a animação. Vale apontar que, todas essas partes, de trechos com brigas e de sequências de comandos durante cenas, não acontecem sempre como as pessoas imaginam. Porém, justamente por serem eventos de fato raros de ocorrerem, acabam se tornando mais do que especiais quando finalmente acontecem. Nas primeiras lutas, é necessário ter paciência para se adequar aos comandos, ainda mais quando a sequência de batalha for contra vários outros bonecos ao mesmo tempo. Chega a ser exaustivo, apesar de recompensador quando se consegue finalizar esse tipo de evento. O sistema de combate, por sinal, é bastante semelhante ao de Virtuofinter, que também é da SEGA. Então, caso o jogador esteja ao menos familiarizado com a jogabilidade dessa série de luta, se sairá relativamente bem em Shenmue quando o couro comer. Outro aspecto que deixou a desejar nessas remasterizações foi o tratamento dado ao som. A música continua ótima, mas o áudio da dublagem falha aqui e acolá, com o volume diminuindo sozinho em alguns momentos ou se tornando abafado de uma hora para outra. Mas, dos males o menor, a SEGA manteve a dublagem original em japonês e legendas opcionais em vários idiomas, incluindo o inglês. Dica, fuja da dublagem americana. Dica, fuja da dublagem americana.